Conferência de imprensa com o Francisco Cabral, depois do apuramento para a final de pares aqui no Braga Open. Parabéns Francisco, comece por aí e como é que te sentes por estar de regressa no final? É muito bom, era aquilo que eu já andava para cura há alguns meses, não sei de precisar, há quanto tempo é que não jogava uma final, mas é para isso que eu treino, é para estes momentos, é para estes jogos e acho que tanto o meu parceiro, tirando ali um bocadinho o final do segundo set no jogo de serviço dele para ganhar, acho que estivemos muito bem, executámos aquilo que queríamos e acho que tivemos um nível de oportunidades para ganhar um jogo mais fácil, mas às vezes é mesmo assim, os pares ainda mais do singular, às vezes uma resposta dentro ou um bom serviço, no momento certo pode mudar um break ou um não break e acho que foi isso que aconteceu, porque acho que claramente fomos a melhor lupa e no final venceu quem precia mais. Peste jogo. E o jogo contra o Ortaldotti e o Kukerman, é assim que sires, muito bem, o máximo do género, o que é que esperes da final? Conhece-nos bem o treino? Sim, conheço completamente bem, o meu parceiro o conhece melhor do que eu, ele já jogou com o treino, acho que recentemente no último mês jogou contra os dois, portanto, se calhar a parte mais tática, ele sabe um bocadinho melhor que eu, apesar de não são os jogadores que sejam estranhos para mim, apesar de nunca ter jogado contra o Kukerman, eu joguei contra o Ortaldotti, inclusive eu perdi a última vez na Maia, mas são jogadores que se não conheço tão bem amanhã já vou estar a conhecer de certeza, porque vou ver o jogo deles dois, tentar analisar para onde é que podemos explorar ou não, e claro que vai ser um jogo duro, eles estão na final por alguma razão, já ganharam 3 jogos esta semana, o Ortaldotti eu sou que gosto destas condições porque ganhou o treino do ano passado, também me lembro, um dos que eu joguei hoje na meia-final, e pronto, o Kukerman é um jogador claramente em ascensão, é um jogador que tem nível, joga melhor do qual o ranking que tem, também está a subir, não dá para ir do 0 ao 100 em direto, portanto, acho que vai ser um jogo difícil, mas nós se apresentarmos o nosso nível e o nível que temos apresentado, acho que temos hipótese ao jogo. Pessoal, desculpa, que estou aí, e eu também, para a crescita, peço desculpa. Bem, segundo Lee, aqui nos nossos especialistas, foram 11 meses de espera até chegar-nos a uma final, obviamente o sentimento é bom, já falaste sobre ele, mas como é que, agora vendo a retrospectiva, estes 11 meses, o que é que tens de dizer, mas são eles? Foram uns meses difíceis em termos de resultados, não é que eu propriamente tenha andado a jogar Challenger 75 todas as semanas, portanto, quanto mais alto o nível, mais difícil é manter-nos lá, e fazer finais e ganhar torneios, mas tive um início do ano difícil, fui tentando melhorar, na verdade, joguei ali uns challenges antes do Stylopen, na altura de Miami e Dan Wells, que acho que, não sei se em dois deles, não tenho certeza, perdi na meia-final, jogos que, não vou dizer que devíamos, porque os outros também jogam e também querem, mas jogos que podia ter ganho, e só me restou a continuar a trabalhar, o ano parece que, se calhar da maneira em que as vezes falo, as vezes que as pessoas tentam pintar, o meu ano parece que foi terrível, mas não foi, tive momentos bons, momentos felizes, jogos olímpicos, a terceira ronda do US Open, na época de feltro, eu acho que joguei muito melhor do que o ano passado, apesar dos resultados não terem sido perfeitos, foram bons, e acho que estou a melhorar, acho que o meu nível está a subir, já tinha dito que estava-me a sentir melhor, estava-me a sentir a jogar melhor, que me faltavam algumas vitórias, e acho que tenho vindo cada vez a jogar melhor, acho que hoje joguei melhor de ontem, ontem, eu joguei melhor de ontem, portanto gostava de amanhã poder ir a jogar melhor do que o que cheguei hoje, mas se não jogar, ele está com a energia ao máximo, o meu parceiro também me ajuda, eu também o ajudo, e acho que temos que estar ao nosso melhor para que ele tenha aqui. Em termos de títulos, estás à procura do 1º de maio de 2023 com o Varietos em Roma, se não me faz da memória, olhando para a final, acredito que saia também um peso de cima, obviamente que não deves andar a pensar nisso no dia-a-dia, mas já estar numa final, acabar com o conjunto de finais, acredito que há qualquer coisa que te liberta, portanto em relação ao título, acredito que também tenhas essa motivação de pôr para trás os pontos desta espécie. Eu por acaso nem, para ser muito sincero, nem tinha lembrado quando é que tinha sido a minha última final, e se eu tinha pensado muito no conjunto de finais, estava até se calhar mais, muito a se estressar-me, mas a pensar mais que já não fazia uma meia-final da ATP há algum tempo, nem sequer me lembrava dos Challengers, porque felizmente nos meus últimos dois anos, dois anos e meio, eu tenho jogado muito mais ATPs do que Challengers, e é para aí que a minha mente se vira, porque é os torneios onde eu quero estar, obviamente estou contente e feliz por estar na final daqui, mas não é o meu objetivo de carreira estar a ganhar Challenges durante muitos anos, portanto eu quero voltar a subir no ranking, quero estar num ranking que eu acredito que o meu nível é para mais do que o meu ranking atual, e mais do que os dos torneios, mas sim, é excelente estar numa final, faltavam-me vitórias consecutivas, mas esta semana foram três, espero que possam ser quatro, porque sim, se chamam de um torneio desde maio do ano passado, era engraçado em ano. E acredito que para quem está a procurar um parceiro fixo, como nos tens dito, isto também tenha influência, não sei, vais sentindo isso, que também com, entre aspas, pressão, que é importante mostrar resultados, para assim dizer, nestas poucas semanas, meses, que falam para acabar, para do outro lado a resposta também ser mais positiva? Sim, mas eu acredito que não seja por isso que eu não tenho parceiro, para ser muito sincero, várias pessoas, principalmente agora que eu baixei um bocadinho, mais pessoas ainda me pediram para jogar Challenges, vamos jogar um mês inteiro, vamos jogar um mês e meio, vamos jogar três semanas, eu também foi muito uma decisão pessoal, não me ter comprometido com nenhum jogador, agora nos últimos, agora nas últimas, sei lá, seis semanas, cinco semanas, o que seja, porque eu acreditava que precisava me focar um bocadinho mais em mim, melhorar o meu nível, fazer as minhas coisas melhor, porque acredito que também não era só culpa do meu parceiro, nem só culpa minha, faltava se calhar limar algumas arestas, acho que tenho vindo a melhorar, e sim, acho que mais do que esta semana, acho que quanto mais alto estiver no ranking, melhor, na melhor posição que eu vou estar, para poder escolher, ou poder jogar com alguém melhor e em melhores treinos. E o teu é hipótese, ou é mesmo só o temporário e o explorador? Neste momento toda a gente tem hipótese, eu não posso ser demasiado esquisito também, porque não sou no mundo do mundo, não posso dizer não a toda a gente, mas sim, é uma hipótese, ele joga bem, é novo também como eu, é motivado, ele gosta de jogar, se calhar não joga tantas semanas como ele, porque eu acho que ele joga o ano inteiro praticamente, mas para já estamos comprometidos, estávamos comprometidos em Braga e em Valença, na semana a seguir já vamos jogar separados no ATP 250 de Almaty, e ele já tinha combinado com um parceiro, ou seja, o que ele tinha jogado em Lisboa, ou o Roma Arneola, do Mónaco, e eu vou jogar com um mexicano, e depois, logo se vê, ainda não é uma carta fora do baralho, nem é uma carta dentro do baralho, falámos assim por alto, também ver como é que nos sentíamos a jogar estas semanas, porque, ah sim, eu não tenho parceiro, ele também não tem parceiro fixo, há hipótese de seguir ao mate e voltarmos a jogar, agora onde também não sabemos, porque há imensas hipóteses no calendário, e felizmente, claro que eu preferia estar a 30 e terá para jogar brasileiro ou viena, mas não estou nessa posição, há os qualis dos 500, dependendo de como corre em Almaty, ou de que rondas chegamos, porque a viagem não é uma era pequena, há um Challenger indoor rápido em França, há hipótese de seguir para a América do Sul, há hipótese de ficar na Ásia, jogar duas semanas depois de Almaty, porque há dois torneios grandes lá, portanto, as hipóteses são muitas, resta depois tomar uma decisão em termos de parceiro e de calendário, para as semanas a seguir a Almaty. Reveste lá alguma coisa no teu, no sentido de que, quando começares também a aparecer, fazias imensas finais e meias finais, ele já são 12 este ano, talvez, agora com a da manhã, olhas para ele e veste um pouco nesse percurso que ele está a criar, obviamente são as coisas diferentes, mas num percurso... Mais ou menos, obviamente, eu quando comecei a fazer muitas finais consecutivas, é verdade, estava a aparecer, mas é o que eu já vos disse também a semana passada, quanto mais vitórias tens, mais fácil parece ganhar jogos a este nível, especialmente em Challenges, porque é verdade que este nível está a subir nos pares, há cada vez mais especialistas dos pares a jogar Challenges, o que torna um bocadinho mais complicado, mas isto não são ATPs, ou seja, o nível não é igual a ATP, eles muitas vezes baixam nos momentos importantes, são de espaços que os jogadores a nível ATP não te dão, portanto, é muito mais fácil fazer duas finais seguidas aqui do que uma final em ATP, porque o nível é claramente superior, mas sim, ele é super motivado, eu também sempre fui super motivado, se calhar houve aqui um ou outro momento em que me custou um bocadinho mais este ano, mas acho que já depois dos Jogos Olímpicos, e o Grossofa me dei um shift mental e acho que voltei a estar um bocadinho mais tranquilo, mais alegre em campo, com mais vontade de voltar a treinar, mas sim, ele é novo, fez muitas finais, mas é diferente, ele joga todas, todas as semanas, portanto, aí eu vou dizer a este nível, jogando sempre, 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 todas as semanas e a 100%, um jogador com nível, portanto tem nível, vai acabar por fazer finais, claro que tantas consecutivas, acho que ele disse hoje, 26 ou 27, não lembro, é muito bom, mostra que ele tem nível, portanto sim, é um jogador interessante. Ele é super agressivo na vida, às vezes até vai para o teu lado. O que é que tens de deputar? Não sei se está no mesmo caso com alguém tão agressivo, com algo que sim, mas ele parece até um felim, não é, na linha reta? É, às vezes atira-se assim, meio suicida, muitas vezes resulta, muitas vezes não resulta, mas é um instinto super bom, tipo, ele gosta de se mandar para as coisas em vez de esperar que as coisas venham a ter até ele, o que é bom, lá está, ele contém tantas vitórias assim, o instinto fica cada vez melhor, ele reage cada vez melhor, sabe melhor quando sair, portanto, eu já lhe disse, comigo eu sou super tranquilo, jogo à tua maneira, eu tipo adapto-me, e acho que tem corrido bem, eu também estou-me a sentir bem tanto à rede como ao fundo, sinto que eu posso ajudar, ele também me tem a ajudar em termos de entrega, intensidade, análise, portanto, acho que temos feito uma voa dupla e é esperar que amanhã façamos um bom jogo outra vez. Obrigada. Obrigada.